Está começando mais um Cresce em Forma. Veja só os nossos destaques. Vendas de imóveis usados crescem mais de 100% no interior paulista. Mas, nas locações, as devoluções superam os novos contratos pelo terceiro mês consecutivo. O dia do corretor de imóveis está chegando, 27 de agosto. No Dica Cine, conheça a vida secreta dos bichos no filme Pets. E, na Dica de Lazer, conheça a exposição Los Carpinteiros, que está em cartaz no CCBB. O Cresce em Forma está começando. 27 de agosto é o dia do corretor de imóveis. A profissão é antiga. Os primeiros corretores de imóveis foram os grandes responsáveis pelo crescimento das cidades, dos bairros, enfim. Vocês foram fundamentais para o progresso de todo o país. Você, corretor, merece e muito comemorar o seu dia. Foi em 27 de agosto de 1962 que a sua profissão foi regulamentada. São 54 anos de lutas e vitórias, de empenho, de garra. Ser corretor é negociar, ganhar, perder, rir e chorar. Mas o mais importante, fechando grandes ou pequenos negócios, vocês estão presentes nos momentos mais importantes da família brasileira. Parabéns a todos os profissionais que tanto se dedicam à sociedade e ao desenvolvimento do mercado imobiliário. Os brindes são uma grande ferramenta do marketing promocional, uma estratégia eficiente para ressaltar a sua marca na mente do cliente. Por isso, o conselho firmou parceria com a Ukiplast. A empresa atua no mercado há 23 anos, produzindo brindes e produtos profissionais. Tudo é produzido com uma tecnologia exclusiva que resultam em qualidade e durabilidade. Os principais itens fabricados são os calendários de mesa, réguas, agendas, cadernos, blocos de anotação, risco e rabisco, displays de mesa, entre outros. A Ukiplast tem compromisso com a qualidade de seus produtos e a rigorosa pontualidade de entrega. A empresa oferece aos corretores de imóveis e imobiliárias descontos de 8% para os produtos de fabricação própria e 4% para os produtos importados. Para mais detalhes sobre esse benefício, acesse o site crescisp.gov.br barra convênio e entre na categoria Serviços. Acesse o site ukiplast.com.br e confira os produtos disponíveis. Mais informações pelo telefone 11 3908-8857. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente. Interior supera a crise e as vendas de imóveis usados crescem mais de 100%. É o que mostra a pesquisa do Cresce feita com 1.080 imobiliárias de 37 cidades paulistas. Em junho, as vendas de imóveis usados cresceram em média 30,84% no estado de São Paulo. Foi o segundo mês seguido de alta no mercado imobiliário. Em maio, a alta chegou a 13,27%. Mas esse bom resultado, que mostra um reaquecimento do setor, foi puxado pelo interior. Lá, o número de negócios fechados teve um aumento expressivo de 133,7%. A alta mais modesta foi registrada no ABCD paulista, Guarulhos e Osasco, com aumento de 4,18%. Já na capital, as vendas caíram 5,41% e no litoral, 1,64%. Por outro lado, as locações não vão tão bem assim. O número de devoluções superou o de novos contratos pelo terceiro mês consecutivo. As locações de imóveis registraram crescimento de 3,11% no estado. Com esse resultado, o saldo no ano é positivo, em 26,04%. O problema é que as devoluções de imóveis superam as novas locações em 13,43%. Mais de 50% dos inquilinos que romperam os contratos disseram que estavam abandonando a locação por problemas financeiros. O desconto médio que os proprietários deram em junho para que seus imóveis pudessem ser alugados ficou assim. Confira agora a agenda da semana. A segunda-feira, dia 29, começa com duas sessões plenárias de compromisso público, que vão acontecer na Câmara Municipal de São Paulo, às 11h e às 15h. Os eventos têm transmissão ao vivo pela TV Cresce. O presidente do Conselho, José Augusto Viana Neto, estará na ETEC Praia Grande para falar sobre a obrigatoriedade do profissional corretor de imóveis nas transações imobiliárias, dia 29, às 19h. Silvana Blanco estará na sede do Conselho na palestra do ponto de partida e vai falar sobre as técnicas de negociação e suas abordagens, às 9h da manhã, do dia 30, com transmissão ao vivo pela TV Cresce. Como alugar e administrar é o curso que Rosa Maria Eiras ministrará na sede do Conselho, dia 30, às 14h. Felipe Arruda vai falar sobre fotografia de imóveis para corretores, ainda no dia 30, a partir das 18h, na Unicesumar, em Franca. Dia 31, às 10h da manhã, assista pela TV Cresce mais uma edição do Questão de Direito, com a aula Locação Comercial em Shoppings e Indústrias, no novo Código de Processo Civil. Acompanhe e participe ao vivo. Margorete Alves de Castro Guimarães estará na Quarta Nobre para falar sobre exclusividade nos negócios imobiliários. O evento tem início às 18h30, com transmissão ao vivo pela TV Cresce. O mês de setembro começa com o curso de Matemática Financeira, ministrado pelo professor Quintiliano Camargo Magalhães, a partir das 13h30, na sede do Conselho. Na sexta-feira, dia 2, assista às 10h da manhã na TV Cresce, mais uma edição do Cresce Esclarece. O tema será Dicas Diversas para os Corretores de Imóveis. Participe ao vivo. Quarta Nobre discute a importância do corretor de imóveis nos municípios brasileiros. A palestra foi de Nilson Araújo, que é empresário do setor imobiliário e autor de livros. Ele falou aos corretores sobre a importância da avaliação de imóveis, o trabalho com transparência e o bom resultado financeiro da atividade. Araújo deu dicas aos profissionais e afirmou que o desenvolvimento dos municípios passa, entre outros fatores, pelo empenho do corretor de imóveis. A avaliação que eu me reporto é a avaliação para determinar preço, valor de mercado. Então, os demais profissionais têm a sua importância no momento próprio. Os contadores, os engenheiros, os economistas. Mas nós, corretores de imóveis, sim, somos a peça engrenagem para quem precisa ter noção de valores, quer seja alugando ou mesmo vendendo. A palestra de Nilson Araújo já está disponível na TV Cresce. Confira agora o momento cultural do Cresce em Forma. Já imaginou o que os seus animais de estimação fazem o dia todo quando você não está em casa? Ah, ela me faz tanta falta. Vi, ela voltou! Esqueci o celular. Pets, a vida secreta dos bichos é a nova animação dos mesmos responsáveis por meu malvado favorito. Max é um cachorrinho que vai ter que dividir seu espaço com o novo pet de seu dono, um vira-lata chamado Duke. Essa crise de ciúme que se instala entre os dois cães diminui quando ambos se unem contra um exército de animais abandonados que querem se vingar de todos os pets que já têm dono. O filme é cheio de referências a outras produções como Meu Malvado Favorito, Monty Phyton em busca do cálice sagrado e até os pássaros de Alfred Hitchcock. E encontrar todas essas referências tornam a experiência ainda muito mais divertida. A produção já é um grande sucesso. Pets é o primeiro filme a conquistar 100 milhões de dólares de bilheteria nos Estados Unidos no fim de semana de estreia, levando em conta que não se trata de uma sequência ou tem a relação com algum produto já conhecido. Um dos nomes envolvidos na direção de Pets é o de Chris Reynolds, indicado duas vezes ao Oscar. Uma pelo longa Meu Malvado Favorito 2 e outra pelo curta de animação No Time For Nuts, de 2006. A Vida Secreta dos Bichos entra em cartaz a partir do dia 25 de agosto. Todos os elementos que a gente espera de uma boa animação estão presentes aqui e tornam Pets uma opção imperdível de ver nos cinemas. O conceituado coletivo de arte Los Carpinteiros está aqui no CCBB. Cuba passava por sua pior crise econômica do país quando Dagoberto Rodrigues, Alexandre Arleteia e Marco Castilho começaram um trabalho que se tornaria hoje um dos coletivos de arte mais aclamados. Os Los Carpinteiros começaram como carpinteiros mesmo, por isso que eles pegaram esse nome. Eles faziam muitos trabalhos manuais e eles foram aumentando isso e subvertendo os objetos. Eles mudam os objetos, tiram eles do seu lugar normal e nessa eles fazem essa brincadeira com para que serve, qual é a utilidade, a gente usa, a gente não usa. Diante de uma crise com uma população que passava fome, o coletivo Los Carpinteiros conseguiu expressar e fazer sua crítica através da arte. A gente tem no térreo uma obra que foi montada para o CCBB, que é a sala de leitura, que ela faz uma referência a um presídio em que o Fidel Castro ficou preso, que foi um dos presídios mais seguros de Cuba na época. E ela foi transformada numa sala de leitura. Agora ela é esse lugar acolhedor. Hoje o coletivo é formado somente por Dagoberto Rodrigues e Marco Castilho. Los Carpinteiros, Objeto Vital, é uma exposição que, além de nos impressionar com a capacidade criativa, nos emerge em uma cultura um pouco distante da nossa realidade. O Centro Cultural Banco do Brasil está localizado na Rua Álvares Penteado, número 112, no centro. Mais informações pelo site bb.com.br barra cultura. Envie seus comentários e sugestões para a TV Cresce. Nosso e-mail é tv.crescesp.gov.br Fique por dentro das nossas redes sociais. Siga a arroba tvcresce. A edição de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí